Eu sou nascido e criado na favela das quadras, sou filho de um pintor e uma doméstica, Dona Fátima e sou Chico Macumbeiro, como era conhecido na época lá, que Deus o tenha inclusive. E aí eles vieram fugindo do interior pra cá procurar um canto pra morar e foram morar nessa área. Nas quadras eu conheci as ruas muito cedo, porque eu fui lavar carro na rua com 12 anos de idade. Foi quando eu conheci a realidade das ruas, as guerras, as loucuras, as disputas, os prazeres, a liberdade da rua, mas também foi onde eu perdi muitos amigos, uns que morreram, outros foram presos e acabei sobrevivendo. Aí conheci a cultura do hip hop, a cultura dos bailes funk também, aí construiu aquela ideia de identidade, pertencer a algo, que era o nosso grande dilema. E foi o hip hop que trouxe essa ideia da consciência de pertencimento do território, de positividade, de autoestima. E principalmente a ideia da identidade de ser preto. Então o hip hop, especificamente o rap dentro da cultura hip hop, foi que trouxe isso. Daí veio a ideia do Preto Zezé, porque o Ceará, historicamente nesse período, ele tinha uma conveniência de dizer que não tinham negros aqui. Porque os pretos não estavam nem ali na favela, ele estava na beira de trilho. Então até na faixa de pobreza a gente estava mais abaixo. Então a invisibilidade, que é um dos elementos do racismo, ela é muito imposta nesse processo. O que eu fiz? Coloquei o nome do Preto Zezé para gerar um constrangimento pedagógico. Ou seja, as pessoas não tem como evitar tratar com esse tema, nem com esse nome. Só que a ideia do constrangimento pedagógico é uma mudança de valores, um entendimento de que o racismo, a discriminação, porque as pessoas são diferentes por qualquer coisa que seja, ou por raça, por sexo e tal, não tem nada a ver, não vale a pena. E aí com o tempo você fica falando do Preto Zezé e o Preto Zezé saiu de um estigma, porque a gente descobre que é preto no Brasil, a gente não nasce, porque tem um histórico muito de negação, de coisas negativas, você acaba fugindo. Então acabou que o Preto Zezé de um estigma e de vergonha passou a ser o nome próprio. E eu lembro sempre, eu falo, ah, o Preto Zezé é o que ele marcou mais. Ele marcou em 2015, quando eu fui assumir a Cufa Global em Nova York, que eu saí em 2002 a Cufa do Ceará, em 2002 a Cufa do Brasil e em 2015 a Cufa Global. Quando eu estava descendo no aeroporto, que tinha um evento do governo, acho que era do Obama ainda, a gente estava descendo e lá embaixo tinha uma placa, aqueles caras, tipo assim, grandão, aquele calor, uma mulher, né, com aquelas coisas do FBI, serviço secreto, aqueles fones, aquela coisa toda. E eles dois seguravam uma placa, Mr. Preto Zezé. Até brinquei com o Celso, que o Celso me encontrou no estacionamento, na rua, lavando o carro, e disse que ia ser um grande líder no país, que eu brinquei, olha aí, negão, agora a gente conseguiu transformar o que era vergonha, estigma em carisma e até em nome próprio. A Cufa, ela se baseia por três princípios básicos, que nos guiam até hoje. A primeira delas é que a Cufa, ela se propõe a ser uma instituição dirigida, gerida e concebida pelas pessoas que moram e vieram da favela. E a Cufa é uma das, acho que talvez a única instituição que tem uma cota para brancos, porque a gente quer que a Cufa continue sendo uma entidade de pessoas presas vindo da favela. E os brancos são bem-vindos, mas tem um espaço, ela tem 10% de cota para brancos, inclusive, os amigos do sul do país querem sempre, inclusive, aumentar essa cota. A segunda delas é produzir uma agenda positiva nesse território, para que a gente consiga olhar a favela não mais como aquele espaço de carência, de tragédia, de desgraça, mas um espaço de potência, de criatividade, em que a gente pode construir um emprego desse, pode fazer grandes ações, montar uma rede emergencial, receber uma medalha de condecoração, a mais almejada, de maior respeito no Estado como a medalha da abolição. E a ideia é produzir agendas e ações nesse território que mostrem isso. Então, por isso que a gente faz a taça da favela, dando visibilidade, gostaria do futebol, a gente criou uma liga de empreendedores, faz o Top Cufa para trabalhar com a parte de moda e modelo, agora estamos criando centros de inovação e tecnologia para pensar soluções, startups, então sempre colocar a favela no lugar de visibilidade, dignidade e de potência. E terceiro, é construir uma agenda a partir dos nossos interesses para dialogar com os poderes públicos e privados, para que a gente possa mudar a realidade e algum dia a gente produzir um grande programa habitacional que não tenha mais favelas no Brasil, mas enquanto elas existirem, a gente vai lutar para que os dias a dia aqui sejam os melhores possíveis. Várias coisas que me marcou nesse recebimento, até antes de acontecer o evento, a solenidade. Primeiro foi o governador me ligar, 10 horas da manhã, 9 e meia da manhã, eu acho que eu vi Camilo governador, eu falei, não pode, é algum problema. Ele me ligou para me saudar, para me homenagear, para elogiar o nosso trabalho, e falar que eu tinha sido agraciado com a medalha, que para ele era uma honra e era uma coisa muito importante, porque ele queria de alguma forma reconhecer, e ele que já tinha ajudado tanto a gente, que disse, não precisa, a gente reconhece o tempo todo, você é um amigo da Cufa, e ele falou que essa medalha era uma forma de homenagear, de reconhecer o que a gente tinha feito, que está fazendo nesse período todo, porque muita gente conhece a Cufa agora devido à pandemia, mas a gente já existe há 22 anos, a Cufa Nacional do Rio de Janeiro se espalhou, pelos 26 estados, mais do Distrito Federal, e mais em 20 países. E aí quando ele ligou foi muito importante, a outra coisa é o nome da medalha, a medalha Abolição, num país que tem 522 anos, mas tem 382 anos de escravidão. Então a nossa abolição ainda está inacabada, a gente tem que ir muito trabalhando, é para concretizar uma abolição integral, uma dignidade de fato para a maioria das pessoas, principalmente as pessoas negras que foram literalmente despejadas sem nenhum direito no dia 14 de maio de 1888. Então acho que a medalha tem esse papel histórico de trazer sempre essa reflexão de que a gente tem que lutar para garantir um país e um Ceará para todas as pessoas. E por último eu acho que é ocupar um salão nobre, ocupar um espaço de destaque, de muitas vezes pessoas, não sei, não lembro quando pessoas da minha origem, de onde eu vim, como eu, ganharam essa medalha. Então acho que também tem essa responsabilidade e também essa conquista, que é de ocupar um espaço de visibilidade, de reconhecimento e colocar a favela nesse lugar de potência, de dignidade e de poder também.